E aí, gente, tudo bem? Boa noite pra vocês. Estou aqui com os meus amigos, Nelson, Alfredo e a banda Marana Power. Vamos lá. Eu tive que ser um pouquinho de sair pra tomar cerveja. E o Google, vou colher pra você esquecer. Sorry. E o Google, vou colher pra você. 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 Eu sei que eu não sei o que é 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 o que é. Eu sei que eu não sei o que é o que é o que é o que é. Eu sei que eu não sei o que é o que é o que é. Amém. 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 Amém.